Goleiros, Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City, Everton, Palmeiras. Laterais direitos, Daniel Alves, Pumas, Danilo, Juventus. Laterais esquerdos, Alexandro, Juventus, Alex Telles, Sevilha. Zagueiros, Bremer, Juventus, Éder Militão, Real Madrid, Marquinhos, PSG, Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas, Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, United, Everton Ribeiro, Flamengo, Fabinho, Liverpool, Fred, United e Lucas Paquitá, West Ham. Atacantes, Anthony, United, Gabriel Jesus, Arsenal, Gabriel Martinelli, Arsenal, Neymar, PSG, Pedro, Flamengo, Rafinha, Barcelona, Richardson, Tottenham, Rodrigo, Real Madrid, Vinícius Júnior, Real Madrid.